Jornada de 21 dias de oração 15º dia Os pecados que mais entristecem o Espírito Santo Efésios 4, versículo 30 diz E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção A personalidade do Espírito Santo aparece claramente definida no verso de hoje Pois apenas pessoas podem ficar tristes A Bíblia nos diz que é possível pecar contra o Espírito Santo E esse tipo de pecado é chamado de imperdoável Que é o hábito de cometer uma série de atos que entristecem o Santo Espírito Essa prática persistente e sem nenhuma demonstração de arrependimento E sem nenhuma atitude de mudança Revela que o pecador fechou os ouvidos para os seus apelos Sabemos que os atos repetidos se transformam em hábitos Que os hábitos formam o nosso caráter E que o caráter formado segundo a semelhança divina É o único tesouro que podemos levar para a eternidade Livro Parábolas de Jesus, p. 332 A seguir, vamos listar alguns dos pecados que, segundo a Bíblia, mais entristecem o Espírito Santo 1. Atribuir a Satanás as obras realizadas pelo Espírito Santo 2. Não ouvir sua voz Hebreus 3, versículo 7 e 8 3. Mentir ao Espírito Santo Atos 5, versículo 3 e versículo 4 4. Encobrir os pecados em vez de confessá-los Salmos 32, versículo 3 a 5 51, versículo 9 a 11 E Provérbios 28, versículo 13 5. Não se deixar convencer por ele João, capítulo 16, versículo 8 6. Não deixá-lo guiar a toda a verdade João, capítulo 16, versículo 13 7. Não se deixar guiar pelo Espírito Santo Romanos 8, versículo 14 Agora veremos uma série de pecados que mais entristecem o Espírito Santo, segundo Ellen White 1. Cristãos que não são sinceros de coração e que não vivem conforme a verdade Pois o Espírito de Deus é ofendido porque muitos não têm a vida e o coração retos Sua confissão de fé não se harmoniza com suas obras Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 247 2. Divertimentos que são impróprios Já que mais que qualquer outra coisa Estão os divertimentos contribuindo para anular a operação do Espírito Santo E o Senhor é ofendido Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 281 3. Sentimentos de cobiça Como exemplificados quando Ananias e Safira ofenderam o Espírito Santo Cedendo a sentimentos de cobiça O mesmo pecado é cometido por muitos em nosso tempo Mas embora possa não manifestar-se o desgrado de Deus Não é menos desprezível a sua vista agora do que foi no tempo dos apóstolos Atos apóstolos, páginas 72 e 76 4. Duvidar do amor de Deus e desconfiar de suas promessas Visto que quando nos inclinamos a duvidar do amor de Deus A desconfiar de suas promessas Nós o desonramos e ofendemos o seu Santo Espírito Caminho a Cristo, página 118 5. A indolência e a preguiça Já que quando a preguiça tiver sido afastada da igreja O Espírito do Senhor se manifestará graciosamente Revelar-se-á o poder divino A igreja verá a providencial operação do Senhor dos céus A luz da verdade brilhará em raios claros Fortes e, como no tempo dos apóstolos Muitas almas volverão do erro para a verdade A terra será iluminada com a glória do Senhor Testemunhos Seletos, volume 3, página 219 6. Desunião entre irmãos na fé Porque o Espírito de Deus não habitará onde há desunião e contendas Entre os que creem na verdade Mesmo que esses sentimentos não sejam expressos Eles tomam posse do coração e expulsam a paz e o amor Que deveriam caracterizar a igreja cristã Esse sentimento certamente expulsará o Espírito de Deus do local Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 221 E 7. Casar-se com uma pessoa descrente Pois unir-se a uma pessoa descrente É colocar-se no terreno de Satanás Você entristece o Espírito de Deus e perde sua proteção Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 364 e 365 A tristeza do Espírito Santo faz com que Ele se aproxime de nós Com gemidos inexprimíveis Para nos convencer e nos estimular a fazer as pazes com Deus através de Jesus Cristo Romanos 8, 26 O melhor conselho para não entristecer o Espírito Santo Foi dado por Paulo Sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele Efésios 5, versículo 18 Lembremos que o Espírito Santo age como um pai Fica triste, mas não abandona o filho E que o pecado imperdoável é uma decisão do pecador e não dele Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo ao longo deste dia E peça a Ele que more em sua vida para que você não o entristeça Querido irmão, querida irmã Que esta meditação tenha um impacto na sua vida Que você busque a cada dia a presença do Espírito Santo E seja guiado por Ele Que Deus lhe abençoe Tenha um bom dia